Muito bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Espero que todos tenham aproveitado o final de semana. Espero que tenha sido um momento de relaxamento. Sem o nosso furacão, essa semana tem. Tem jogo contra o Internacional. Depois tem a Atletiba, cara. A gente vai ficar mais um bom tempo sem jogo do Atlético. Porque a gente tem jogo dia 21. Depois a gente só vai ter jogo dia 1, cara. Esse mês tá foda. Esse mês é pouco jogo pra cacete. Mas depois de outubro e novembro volta a ter bastante jogo. Então esse jogo contra o Internacional é muito importante. Porque a gente vai ter aí próximos 20 dias aí realmente com poucos jogos. Próximos 15 dias. E a gente tá aqui pra debater, né? Já que o Atlético vai ter o retorno de peças importantes. Roque, Canóbio, Fernandinho. Qual é o time ideal? Porque o pessoal vem me perguntando muito. Ah, Thiago, e quando o Canóbio voltar? A banda vai pro banco, o Zapata vai pro banco. A gente tá aqui com a intenção de montar a equipe ideal pra esse jogo contra o Inter. Com os retornos, com o pessoal que foi bem contra a equipe do Flamengo. Antes eu vou fazer alguns pedidos, posso? Tô liberado? Like. Pô, custa nada deixar o like, cara. De graça. Se inscrever no canal. Também, puta, de graça, velho. Me ajuda e te ajuda. KTO. Não se esqueça de apostar na KTO utilizando o código 3 pontos. Isso é o que eu mais peço pra vocês. Pode nem deixar o like. Mas se for lá na KTO, utilizar o código 3 pontos vai dar uma moral absurda. Três numeral pontos. E acho que é isso os pedidos, né, rapaziada? E deixa a escalação ideal de vocês aqui embaixo também. Pra que a gente possa interagir, pra que a gente possa trocar. Eu vou direto pro campinho. Achei um site onde o campinho não é verde. O campinho é vermelho. Utilizaremos bastante esse site aqui. E vamos começar no gol, cara. Não sei se a gente vai ter o retorno do Bento, né? Ainda não tenho essa informação. A priori, Léo Link, né? E como vem pegando Léo Link, né, velho? Porque assim, é meio foda a gente chegar e falar. Pô, o Bento tem que ir pro banco. As últimas duas temporadas do Bento, o Bento nos ajudou absurdo. Mas o que o Léo tá fazendo é muito expressivo também, cara. São, basicamente, seis defesas difíceis por jogo. Que se eu não tô enganado, não. Sei lá, três defesas difíceis por jogo. É um número bem expressivo. Já evitou quatro gols ali no X-Patted Goals, né? Então, vem num momento muito positivo. Nenhuma preocupação com o nosso menino no gol, não. Aí você tem, pela esquerda, o Lucas Esquivel. Jogaço contra o Flamengo. Jogaço, aço, aço contra o Flamengo. Acho que a galera vai entendendo, né? Que, assim, o Esquivel, ele pode chegar mais à frente, como foi em alguns momentos contra o Flamengo. Que nem aquela bola que ele bota na cabeça do Pablo. Mas ele é um cara pra participar dessa zona aqui, de mais construção e tal. Nosso segundo melhor jogador no momento. Nosso mano, Kakudo. Generalzinho, Kaká. Tá jogando demais. Importante a gente tocar no ponto como a janela de transferências, ela foi positiva pra nossa defesa, né? Trazer Kaká e Esquivel, cara. Melhorou a capacidade de construção. Melhorou a capacidade de se defender. Eu ainda acho que nessa reta final de temporada, a gente vai passar a tomar menos gols. E na zaga central aqui, mais protegido, nosso generalzão, Thiago Heleno. Aniversário do general, parabéns ao maior zagueiro e a um dos maiores ídolos da história do clube atlético paranaense. Eu tô botando o Atlético atacando, tá? Então, assim, só pra explicar pra vocês. Saída de 3 com Esquivel, Thiago Heleno e Kaká. Eu vi muita gente falando, ah, mas, pô, Thiago, saída de 3 e tal. Cara, esse final de semana eu vi o jogo, ó. Leipzig, saída de 3. Inter de Milão, saída de 3. MasterCity, saída de 3. Brighton, saída de 3. Tô tentando lembrar outros times, cara, que eu vi. Olimpíde de Marseille, em alguns momentos, saída de 3. Arsenal, em alguns momentos, saída de 3. Então, assim, é tendência, velho. Esse modelo aí, ele é tendência no futebol mundial como um todo. É o atual 4-1-4-1, é o atual 4-2-3-1. Todas essas formações já estiveram na moda, essa aí. Aí, a gente vai ter o retorno do Mr. Fernandudo. Esse aí também não tem muito o que falar. Retorno importante do nosso maestro, do nosso cérebro ali no meio campo. O cara que acelera, desacelera. Cara, acho que, assim, em nenhum momento dá pra pensar em não ter o Fernandinho como essa peça titular do Atlético. E aqui, cara, pra mim, tá? Eu não vou ser hipócrita, não. Eu manteria o Hugo Moura. E vocês vão entender por que o Hugo Moura é pelo restante do time. Não dá pra você ter um meio campo com o Fernandinho. Já vou botando aqui, Zapele e Vitor Bueno. E não ter alguém que te proteja é melhor, cara. E, assim, hoje o Hugo Moura protege melhor que o Eric. Hoje o Hugo Moura protege melhor que o Eric, tá ligado? A gente tá falando do cara que mais desarma e do cara que mais desarma certo no time do Atlético. E, cara, nos últimos jogos, não é nem uma crítica, mas é um tom de constatação mesmo. O grau de competitividade do Fernandinho, ele tá baixando. Com a bola, fenômeno, gigantesco, melhor do Brasil. Mas, sem a bola, é um cara que vem cometendo mais faltas, é um cara que vem tomando mais amarelos. Então, assim, acho que a base, ela tá bem formada. Você tem Vitor Bueno e Zapele ali mais à frente. Os dois se deram muito bem no jogo contra o Flamengo, né? Acho justo receber em sequência, acho justo terem uma minutagem suficiente. Agora você fala dos alas. Pela direita, não tem muito o que inventar, Madson. Madson vem até de um bom jogo contra o Flamengo. O time todo foi bem, né? Mas, assim, acho que os últimos jogos do Madson foram mais positivos do que negativos. E na ala esquerda, Canob. O Canob vai ter uma mudança de posição, né? Porque quando tava jogando Canob e Coelho, era um Canob por dentro pro Coelho jogar por fora. Agora vai ser o Canob jogando por fora. O Canob um pouco mais longe do gol. Vinha participando muito de gols até por essa proximidade, né? Mas, por exemplo, pra mim o melhor jogo do Canob com a camisa do Atlético foi contra o Cruzeiro. E ele cresce muito quando ele joga por fora, tá? Então, assim, também não é nada muito impossível pensando no Canob, não. Coelho vai pro banco. Tudo certo, tá? Sem nenhum grande problema. Primeiro ataque, Vitor Roque. O Vitor Roque vai ter que nos ajudar muito pra fazer o trabalho sujo do Pablo, tá? O Pablo pressionou melhor que o Vitor Roque. O Pablo competiu mais que o Vitor Roque. Assim, não que eu esteja questionando a titularidade do Vitor Roque em momento nenhum. Mas o Pablo entregou situações importantes pro jogo que não necessariamente o Vitor Roque entrega. Eu acho um time maço, velho. Se tu pega esse time titular do Atlético, pra mim é um dos melhores do Brasil. Olha, o Link, Thiago, Kaká, Esquivel. Pô, esses quatro são excelentes, velho. Pra mim são excelentes. Capacidade de construir, capacidade de condução de bola, enfim. Aí no meio campo, você tem um meio campo absurdo. Fernandinho, Vitor Boe nos apele pra construir. Tem um bom cara pra desarmar, Hugo Moura. O Madson talvez seja o ponto mais fraco desse time. Mas você ainda tem Canob e Vitor Roque, dois jogadores de seleção. Achar que esse time não pode chegar no Maior Libertadores é sacanagem. Óbvio que pode. Você ainda tem boas opções no banco. Você tem Pablo, você tem Alex, você tem Bigode, você tem Coelho, sabe? Você tem Bruno Pérez entrando agora em algum momento, se o Madson não estiver bem. O Atlético, cara, ele precisa... Ele precisa de um certo equilíbrio entre defesa e ataque. Eu fico de alguma maneira preocupado com esse meio campo com o Fernandinho e o Vitor Boe nos apele. De ser um meio campo muito ofensivo, apesar de, na minha cabeça, ser o meio campo ideal. Se a gente estiver sentindo muita fragilidade, tira ou usa a pele ou o Bueno, vê quem está melhor no jogo. Bota o Coelho pelo lado e traz o Canob pra dentro. É que o Atlético, ele não cogita muito adiantar o Fernandinho pra jogar como se fosse um 10, né? Senão a gente poderia ter o Hugo e o Eric ficando na equipe. E o Fernandinho subindo pra jogar junto com o Zappelli ou com o Vitor Bueno. Mas acho justo dar uma sequência pra Zappelli e Vitor Bueno, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Acho justo. Ansioso pra ver Vitor Roque e Canob de volta. Os dois vinham se entendendo muito bem. Os dois vinham sendo responsáveis pela maioria dos gols do Atlético. Sabe? Canob atacando mais espaço. Vitor Roque segurando mais na área. Roque é um diferencial, né? A gente tá falando de um atacante que briga por artilharia de campeonato brasileiro. E um Canob que se entende muito bem, né? Eu acho que vale até um vídeo pra gente falar sobre essas interações Vitor Roque e Canob. Porque acho que é uma dupla que fora de campo se entende muito bem. E dentro de campo se entende muito bem também. Então é legal de ver Canob e Vitor Roque. E acho que os dois juntos vão fazer muito sentido. Mas um time que tem total condição de ganhar do Internacional, cara. Inclusive um time que teria total condição de eliminar o Internacional da Libertadores. Mas não foi o caso. Também não vamos ficar se lamentando, não. Mas eu olho pra esse time, cara. Eu vejo perspectiva muito positiva, sabe? Talvez uma certa preocupação nesse meio campo com o Zapeli, Vitor Vano e Fernandinho. Mas assim... Se fosse o Christian ali no lugar ou do Zapeli ou de Bueno. Essa preocupação já não existiria mais também. Atlético tem time, cara. Atlético tem time. E Atlético tem treinador também. Sempre bom lembrar. Valeu, pessoal. Não me xinguei, não. Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.